Plantar árvores em áreas de preservação permanente que ficam próximas de rios e córregos é uma das formas de manter o equilíbrio ecológico. Desde 2011, a empresa Laticínios Porto Alegre desenvolve esse trabalho e mais de 1.500 mudas das mais variadas espécies de árvores nativas já foram plantadas. O projeto acontece em parceria com outra empresa, com a ONG Puro Verde e com a comunidade do entorno, em especial crianças da Escola Municipal Doutor Luiz Augusto que fica no bairro Ana Florencia. Para a criançada, plantar árvores é cultivar a vida. A árvore é importante para nós porque ela ajuda a nós e ela vive sem a gente e a gente não vive sem ela. Por causa que o mundo está ficando muito quente sem elas. Porque está parando de chover, por causa da poluição, a camada de ozônio e aí vai vir o sol bem quente, vai fazer o raio ultravioleta na gente. Aí também porque nós precisamos respirarmos, porque ela faz o ar para a gente respirar. Aí ela está acabando. O vereador Anísio Filho do PT, morador do bairro, acompanha o projeto desde o início. A segunda vez que eu participo com a escola, esse plantio de reflorestamento, a mata ciliar nas proximidades do Ribeirão. Isso é muito importante, um trabalho que a Laticínio Porto Alegre vem fazendo, preservando o meio ambiente. A responsável pela área ambiental da empresa diz que é perfeitamente possível unir com equilíbrio indústria e meio ambiente. Há sempre. Isso que a gente está fazendo aqui é exatamente a prova de que a gente tem que aliar. A gente precisa do recurso para poder trabalhar. Então a gente tem que preservar ele sempre. E a indústria tem que focar nisso e dá para fazer sim. Para o senhor Arlindo, plantar uma semente é o caminho para começar qualquer mudança. Por isso ele cuida com todo cuidado dessa área verde. Cuidar da natureza faz tão bem a gente. E eu bato a mão no peito com tanta alegria saber que plantei mais uma semente hoje. Se eu não passar um pouquinho do meu conhecimento para a criança é uma satisfação tão boa. Acho que nós, maiores de idade, deveríamos fazer isso sempre a uma criança. Passar o que é bom para a natureza, o que a natureza nos agradece de imediato. Aqui mesmo, onde estamos aqui, você vê que é uma árvore dessa altura aqui. Eu tenho 5 anos de idade. Olha que saúde que ela está. Acho que não tem prazer melhor do que isso. Acho que isso é vida. Vida! Vida! Vida!